Música Cura Senhor, nome de Jesus A doença vai desaparecer agora Nunca houve noite que pudesse impedir O nascer do sol e a esperança E não há problema que possa impedir As mãos de Jesus pra te ajudar Nunca houve noite que pudesse impedir O nascer do sol e a esperança E não há problema não que possa impedir As mãos de Jesus pra te ajudar Haverá um milagre dentro de mim Vem descendo um rio pra me dar a vida Este rio que emana lá da cruz do lado de Jesus Haverá um milagre dentro de mim Vem descendo um rio pra me dar a vida Este rio que emana lá da cruz do lado de Jesus Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não ter saída Aparecia Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou Minha sorte eu sou milagre Estou aqui Por isso eu vou me levantar Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não ter saída Aparecia Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou Minha sorte eu sou milagre Sou milagre Estou aqui Por isso eu oro assim Rosaline Sou teu milagre Rosaline Eu quero te servir Rosaline Eu sou a tua imagem Rosaline Rosaline Oh filho de Davi Oh Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia não ter saída Jesus hadim Que ainda estou watching Toda hora REF punch Congruir Os co-singadores Ecildãos Não ter saída Que ainda não ter saída Não ter saída Oh ei Jesus está com dor Isai Amém Jesus está com dor Amém Jesus está com dor Ele cura hoje em si Sou minha sorte Sou minha mãe e sou a mim Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não pensaria Aquilo que parecia ser minha morte Cante Cante que Jesus garante Você não vai sair com essa doença daqui Continue cantando Jesus o Galileu está aqui Você vai sentir a sua mão agora Você vai ter uma experiência agora Agora Sinta a mão do Salvador Mais uma vez Parecia A luz que parecia Não pensaria É É Receba o Espírito Santo Aleluia Aleluia